A polícia investiga a atuação de quadrilha especializada em arrombar residências na capital. Na última ação dos criminosos, na segunda-feira à noite, eles vestiram camisas do programa Ruas do Povo como disfarce para cometer o crime. Detalhes você acompanha na reportagem de Wesley Moraes. Desde o início do ano, uma quadrilha especializada em arrombar residências atua na capital acreana. Segundo a polícia militar, o modo de atuação é sempre o mesmo. Os criminosos visitam o local e identificam pontos vulneráveis. A ação é rápida. Os bandidos utilizam uma técnica de arrancar o miolo da fechadura em questão de minutos. Pela cidade, o grupo ficou conhecido como a Gangue do Tambor. A última ação dos bandidos ocorreu nesta casa no final da tarde de ontem. Aqui, eles levaram televisor, notebook e joias. E, de acordo com populares, os criminosos estavam identificados com camisetas do programa Ruas do Povo. De acordo com a PM, dois homens e duas mulheres foram vistos no local. Este homem, que prefere não se identificar, confirma ter visto apenas as mulheres, que, segundo ele, estavam vestidas com camisas do programa Ruas do Povo. Eu estava chegando, aí eu vi duas mulheres passando na rua com uma prancheta, com a camisa verde da Rua do Povo. Aí eu não falei nada. Eu estava saindo. Em momento algum, o homem desconfiou de nada. Ele lembra ter visto um veículo preto em frente à residência. Cada carro que entra aqui desconhecido tem que anotar a placa. Sensação aqui qual é? O 5º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela área do Xavier Maia, preferiu manter cautela e não confirmou as informações. Hoje mesmo, vou fazer essa verificação, vou checar com o pessoal do Ruas do Povo, para ver se existe essa equipe composta por dois homens e duas mulheres que estejam transitando em uma van na cor prata. O comandante ainda passou orientações aos moradores. É importante que ele verifique placa do veículo, verifique quem são as pessoas e até, se for o caso, ligar. Essa é a orientação que a gente passa. Ligar para aquele vizinho. Dizer, olha, e perguntar. Tu tem algum veículo? Mandou algum veículo na tua casa? O pessoal está aqui. Então, isso vai despertar a atenção coletiva para que todos passem a fazer esse trabalho de observação e um ajudar o outro. Tchau. 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 Tchau.